A pedido de uma moradora, viemos até a rua Mestre Pachinha, na Federação. Uma rua tranquila, que depois dessa semana de fortes chuvas, deixou transtornos principalmente para ela. E desde quando que está acontecendo? Desde o dia que começou a chover, choveu muito, a gente começou a tirar água. Quando começou a parar de chover, meu irmão foi e mexeu ali, disse que tinha água que estava caindo. Chamou a embasa, a embasa veio aqui, olhou, disse que não era com eles, que eu tinha que chamar a parte de esgoto. Aí eu fui do lado, do lado tem um absurdo de água caindo. Eles disseram que não é com ele, porque essa parte é a parte interna. Seria com quem? Pois é, seria com quem? Se eles disseram que não é com ele, já tem três dias essa água caindo aqui. Eles foram limpar aqui, eu disse, não, não limpe aqui não, deixe como está aí, caindo, sujeira, passando na porta da casa, sujando tudo. Ó, essa água está passando na porta da casa do meu irmão, então ele não pode botar nenhum móvel na frente, aqui é uma área de eventos, o evento também parou, porque justamente por causa disso, dessa água, e a gente tem que resolver esse problema de água, porque não pode essa água estar correndo. Então, como você viu aqui, é um espaço que a gente faz música aqui, né? A gente faz o samba, faz os eventos aqui, familiares também, a gente está sem poder, já cancelamos duas vezes, duas datas, e aí precisa, aí o palco, como está ali, é o palco, né, ali, o material, a gente teve que tirar todo o material, já perdemos alguns. Atenção, viu, Dona Embaza, se a equipe do Benilson foi capaz de localizar, eu tenho certeza que vocês também vão conseguir, venham resolver o problema do pessoal aqui, que além de estar sofrendo porque moram na área, os eventos estão parados, o carnaval está chegando, e todo mundo precisa ganhar seu dinheiro. E aí E aí E aí E aí E aí